O projeto do Futebol de Robôs surgiu a partir de uma iniciativa de amigos que queriam testar o seu conhecimento em robótica e ao mesmo tempo participar de uma competição empolgante. Para a montagem do robô, escolhemos motores fortes e velozes, escolhemos uma bateria duradoura e um chassi resistente. E por último, escolhemos o microcontrolador. Existe um programa que é utilizado nos robôs. Esse programa utiliza uma linguagem de programação específica para microcontroladores. Ele faz com que o robô receba os comandos do computador técnico. O microcontrolador é basicamente um computador em um chip. Ele recebe as instruções do computador técnico e as executa. Movendo assim as rodas do robô. A inteligência artificial é um conjunto de técnicos computacionais que permite que máquinas tenham capacidade humana de aprendizagem. Essas técnicas estão presentes nos robôs através da estratégia que eles devem tomar a cada momento no jogo. Assim como na aprendizagem do movimento de cada robô. Durante a partida, os robôs se posicionam de acordo com as características do jogo a cada instante. Como a posição da bola, a posição dos adversários e o placar. Muitas vezes, os desafios enfrentados durante uma competição são os mesmos desafios enfrentados pelos engenheiros no desenvolvimento de novas tecnologias. Por exemplo, a visão computacional, que nada mais é do que permitir que a máquina enxergue os objetos. Aqui, utilizamos para saber a posição da bola e dos jogadores no campo, através de uma câmera e de um programa. Isso pode ser aplicado a veículos, viabilizando a identificação de faixas, sinais de trânsito, pedestres, trazendo maior conforto e segurança ao condutor ou até mesmo viabilizando a criação de veículos totalmente autônomos.